Estou aqui com um presente que eu ganhei da Clique Personalizados, tá? Eles mandaram bonitinho o presente, ó. Ó, que lindo. Olha que bem embalado, Gios! Jovão! E aí, tudo bem, Gloo? Seu nome não é isso? Aqui, ó. O arroba deles é clique, underline, personalizados, tá? Ó. Nossa, que lindo! Eu pei em Patrícia na praia com meu copo fruta-cor. Dá um pouquinho... Não, não vou dar, amor. Não se põe a boca no copo dos outros, né? Ainda mais no copo personalizado. Tudo bom? Todo trabalhado no fruta-cor. No fruta? É uma fruta com cor a corda. Uma joia? Ai, que lindo, ó. Ó, pra guardar joias, pra guardar as coisas, ó. Personalizado também com meu nomo, Gis. Tá, ó. Kit de pincéis. Olha que lindo! Tchau, tchau! Lou, não é isso? Matilda. Hum, é o doce. Padaliga, né? Bazuca. Ui, daí? Ai, Diego, mas... Amei, amei. Vou usar... Não vou usar mais, né? Que acabei de quebrar. Boa tarde. Obrigado, viu? O nome da loja é Su... Perucas. Ó. Gente, o que que é isso? Ó. Ju, perucas dois, tá? Ó. Ju, perucas dois. Tá, mas olha a frente dessa lace. Muito mamãe. Se não sou eu, vai ser quem no amor teu. Tá passada? Ai, Diego, eu não tô passada, mas vai ficar quando você me ver maquiada com essa lace. Olha isso! Bem mamãe. Amor teu. Ai, muito sem noção, Jandira. É isso. Espero que vocês tenham gostado desses reviews. Beijo.